Música Salve, salve galera do Central Aguaquês, bem vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal, me chamo Fernando Se você não é inscrito, clique em se inscrever, nos siga nas redes sociais e participe da campanha do Central Aguaquês 1 a 60 mil inscritos, criando uma playlist e adicionando os vídeos que você mais gosta Vamos começar com o primeiro material, o Mangá Nacional, o Príncipe do Best Seller Publicado pela editora HQM, é escrito e desenhada por Sônia de Alvarenga Foram lançados 6 volumes desse mangá, a série está aqui completa Tem o preço de R$ 8,90, papel offset preto e branco Então aqui tem o volume 1, vou mostrar para vocês as capas O volume 2, o volume 3, volume 4, volume 5 e volume 6 E eu vou dizer para vocês, talvez seja o mangá nacional de melhor qualidade que eu tenha lido Uma série investigativa com boas doses de humor, tudo muito bem equilibrado O desenvolvimento dos personagens, as subtramas, é tudo muito bem relacionado Uma série que você não para de ler, eu li isso aqui quase numa tacada só E no plot da história nós temos a Prince School, que é um colégio onde somente a nobreza estuda Só a galera ali de sangue azul E o diretor resolve colocar um novo curso que seria uma espécie de revelação de autores de best seller Ele quer revelar alunos ali que saibam escrever, que possam eventualmente produzir os grandes best sellers Aqueles livros que são mega vendidos no mundo todo E para isso ele contrata o Paulo Lebre, que é um criador de best sellers, um cara renomado E o Theodore, que é um dos protagonistas dessa série, muito fã do Paulo Lebre Resolve se matricular nas aulas dele e tal Só que diante de tudo isso, os alunos estão vivendo uma situação que é a seguinte Um dos alunos dessa escola acabou sumindo e ninguém sabe o paradeiro dele Ninguém faz ideia do que aconteceu com o moleque E o Theodore junto com o Maximilian e o Pedro, que são alunos da escola Resolve investigar o paradeiro desse aluno E vão contar em livro, como se fosse narrando a história do desaparecimento dele E a investigação que eles estão fazendo E tudo na trama é muito bacana porque todos são suspeitos Inclusive os próprios protagonistas Eles começam a achar pistas e tal E você fala, mas será que esse cara não é quem está por trás do desaparecimento desse aluno? Eu me diverti demais lendo esse material Ele conta com ótimos desenhos, um traço bem fino Não deixa nada a desejar aos mangás japoneses Inclusive o Konema, quando bateu o olho aqui na edição Quando ele vem gravar aqui em casa Ele falou, olha que mangá caprichado E realmente a única coisa que me incomodou na série é o excesso de shibis Que são os personagens desenhados de forma mais fofa durante a trama Tem o excesso deles, a cada página tem um deles Mas nada que vá atrapalhar o material E eu dou uma nota 8,5 para esse mangá Muita qualidade, mangá bacana demais Vou deixar na descrição o link para quem quiser adquirir essa publicação O próximo material é Injustiça, Deuses Entre Nós, volume 7 Publicação da editora Panini Comics Material em capa cartonada, papel LWC 164 páginas ao preço de R$ 22,90 Escrito por Brian Bucelato e desenhos do Bruno Redondo Compila o quarto ano de Injustiça Edições 1 a 7 nesse volume aqui Galera, esse material continua em alto nível Ainda que eventualmente ele tenha decaído no decorrer desses sete volumes aí É muito legal ver o Superman tirano ainda caçando o Batman e sua trupe Aliás, as forças do Batman estão praticamente aniquiladas Ele quase pediu arrego para o Superman Mas o Batman é o Batman, ele não desiste nunca E ele tem uma carta na manga Que é basicamente invocar os deuses gregos Aí galera, o bicho vai pegar Trata-se de um Elseworld, ou seja, uma série que não pertence à cronologia E esse material é baseado no game Injustice E nós temos aqui diálogos muito legais O Superman se achando o fodão Aí vem o Hal Jordan, que segue esse Superman Só que não baixa a bola para ele E isso que é legal, tem coisas que não são previsíveis dentro dessa história Nós temos aqui um diálogo Ele peita o Superman e fala Quer sair no braço? Depois nós temos a Mulher Maravilha também dando uma cacetada no Superman O Batman tentando se recuperar das várias frustrações que ele teve Nessa tentativa de derrubar o Superman do poder É um material que vale a pena acompanhar Ele diverte demais Eu não posso mostrar muito aqui Senão eu vou acabar soltando spoilers para vocês Mas é um material que continua divertido E eu dou uma nota entre 8 e 8,5 Para Injustiça, Deuses Entre Nós, volume 7 Então é isso daí galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Não esqueça de dar o seu like Compartilhar os nossos vídeos E ficamos até a próxima Fui! Fui!